Olá pessoal, vamos aos comentários de mais uma das nossas enquetes? Então, nessa imagem perguntamos, esse quadro morfológico é compatível com opção A, elictocitose, alternativa B, ovalocitose, letra C, drepanocitose, opção D, esferocitose. Então, pessoal, essa imagem parece muito óbvia para a maioria de vocês que nos seguem, mas para alguns mais inexperientes, a distinção da morfologia elitrocitária ainda gera uma certa dúvida. E é exatamente por isso que colocamos essa postagem. Sobre as alternativas B e D, já podemos descartá-las, pois elas foram colocadas apenas para compor a questão. Apesar de que até temos um esferócito aqui no centro da imagem. Mas não temos aqui ovalócitos nem esferócitos em quantidade suficiente para considerarmos nenhuma dessas alternativas. Sobre as opções A e C, muitos colegas ainda têm dúvidas em relação a esses eritrócitos alongados, chegando a confundi-los com eliptócitos. O que podemos dizer, para quem faz essa confusão, é que preste atenção às pontas dessas células. Os elitócitos têm as pontas arredondadas, como aqui nessa outra imagem, e os drepanocitos apresentam as pontas afiladas, e não costumam ser tão regulares, comparando com o elitócito, como podemos ver na imagem usada na enquete. Então, pessoal, a resposta correta, como a maioria respondeu e acertou, é a letra C, drepanocitose, que é o quadro característico nas doenças falciformes, podendo variar na quantidade de drepanocitos, de acordo com o percentual de hemoglobina S que o paciente apresenta. E aí, você acertou? Então, vamos para a próxima. Um abraço e até mais!